Depois de deixar a prisão ex-lateral direito da seleção brasileira, Daniel Alves, parece que... Poxa vida, ele ficou triste, magoado. Tadinho. Tá chateado ele, tá chateado com muita gente. Por que, Keyla? Ele está magoado. Pois é, ele resolveu fazer a limpa nas redes sociais dele. É sério, William, resolveu cortar todo mundo, excluir contas, inclusive... Não segue mais ninguém? A esposa dele, a Ruana Sanz. Ele também deixou de seguir o jogador holandês, o Memphis Depay, que teria pago... Olha só, o cara que teria pago a fiança dele, ele foi lá e não segue mais o cara. Você estava ligando. Quê? Isso também, deixou de seguir o Neymar. Ingrato! O Neymar, gente, o Neymar, lembra que o pai do Neymar ajudou ele lá atrás, deu um dinheirinho pra ele? Então, ele também parou de seguir o Neymar, deixou de seguir os amigos, seguia mais de 1.300 pessoas, deixou, zerou a conta, deixou de seguir o Luan Santana, a Grazi Massafera, a Nayara Azevedo, o Alok, a Jojo Todinho, deixou de seguir todas as celebridades, todo mundo levou um follow. Não segue mais você? Deixou de seguir você? Então, eu estou preocupada, eu vou dar uma olhada aí, vem seguir. Olha lá, olha lá. Olha lá, deixa eu seguir aí também. Será? Olha lá, zero seguindo. Mas na situação dele, não era melhor ele ter excluído a conta dele, Keyla? É, então, mas ele tem milhões de seguidores. Porque ele tem que ficar quieto agora, ele vai ficar interagindo em rede social. Mas ele pode... 36 milhões de seguidores, gente, que ele acha que ele vai abrir mão de 36 milhões de seguidores. Ah, porque pode fazer publicidade. Ele perdeu só um milhão e pouco depois que ele foi preso, ele continuou com milhões de seguidores. Não foi uma pessoa específica, foi todo mundo, viu? Foi todo mundo. Os caras lá da... O que você ia falar? Os caras lá da... Da onde? Lá, que ficou com ele lá. Aonde? Lá na gaiola, meu. Na cadeia? É, excluiu também. Todo mundo. Então, em tese, né? Isso, tem papo mais, hein? Acabou o papo. Ele tá entre os mais... Os 20 perfis aí de brasileiros mais seguidos. Com 36 milhões. É, muita gente, né? Muita gente. E ele era um cara que... O estilo dele de se vestir era... Chamava atenção, né? Chamava atenção. Sempre foi muito... Referência no mundo da moda. Sempre foi diferentão, né? Sempre diferentão. Mas eu queria entender por que ele deixou de seguir todo mundo. Acho que ele quer um novo momento, né? Vai saber. E foi depois da festa, né? E foi depois da festa. Ah, será que o pessoal andou... Mas eles rolou alguma coisa na festa lá. Ah, será que o pessoal ficou bravo que não foi convidado pra festa? A repercussão da festa? Não sei, não sei. Eu sei que ele parou de seguir o pessoal. Todo mundo. Até o cara que supostamente teria pago a fiança dele. Já tem. Se você dá um dinheirão desse, o cara... Um milhão de euros, né? Cinco milhões de reais. Exatamente. Já tirei, tá? Já tirei. Já tirou boa. Eu gosto de gente assim. Tirei, não. Eu judei, a judi tinha parado de seguir. Pronto, tá certo. Ela devolveu, tá? Ela devolveu pra você. Eu só sigo o Johnny agora. Isso é só? Que Johnny? O Johnny. É o Johnny. Ah, esse Johnny é o Johnny. É o Johnny.